oi gente está muito feliz de anunciar para vocês nossa nova website espiral da vida está lançando ele com muita alegria investir muito em energia atenção amor tempo em criar para vocês o website que vai servir vocês e para a gente compartilhar todos nossos conteúdos amor técnicas eventos sim lá você pode encontrar a descrição de todos os nossos cursos a agenda a gente preparou surpresas para vocês que são ebooks tem vários ebooks lindos muito resumidos com várias dicas legais para a vida informação importante do quantum beam vínculos de amor tem lá informação muito organizado sobre tudo o processo de afirmação em quantum beam tem o novo curso de cultivando sonhos que o curso online que vai lançar esse ano e vai ajudar vocês criar a vida que você vai amar dois meses de processo online a gente também tem a plataforma para vocês receberem atendimentos com a equipe do espiral da vida 8 que os nossos queridos amados que a gente foi treinando muito tempo a gente confia muito em elas ajudar vocês em atendimentos de teta healing sim e a gente está criando muitos conteúdos e eventos para você e nesse ano de vínculos de amor com dor e de cursos e retiro de quantum beam tudo está lá organizado no website sim e também se você sente é que você ainda não participa da nossa newsletter e você quer participar de através do site você pode se inscrever também então você vai ter acesso para tudo aquela rede de instagram de facebook de youtube de um newsletter e tudo está em um lugar para vocês para servir vocês no melhor jeito que a gente pode se você ainda tem dúvidas sobre a grade do teta healing de formação a gente também preparou é bem bonitinho explicado todos os cursos lá e qual que são os pré-requisitos de quais então é para vocês para ter um visão geral mais organizado de teta healing de quanto bem de espiral da vida e tudo que a gente faz também um pouco de nossas histórias e como a gente vive a vida e quem nós somos então o website espiral da vida 8.com e tu ta pra vocês agora disponível daqui beijo e o é Obrigado.